olá bem vindo novamente ao canal nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o recurso de loft o que é o recurso de loft é um recurso de transição se você tiver duas superfícies que são diferentes e você quiser montar um sólido com essas duas superfícies você pode trabalhar com o comando loft então deixou começar aqui criando um novo arquivo vou fazer um esquete diferente do do recurso de sweep loft pode trabalhar e deve trabalhar com o mesmo plano então vou escolher aqui o perfil o plano xy nesse plano xy eu vou criar aqui um um retângulo botar a dimensão vertical para ele de 70 milímetros uma dimensão horizontal de 100 milímetros posicionamento horizontal o melhor é horizontal de 50 posicionamento vertical de 35 então ele está centralizado em relação à origem para ajustar as cotas aqui para poder facilitar montar um sólido então aqui posicionei todas elas e vou finalizar esse sketch bom ele tá aqui saiu daqui né vou criar um novo sketch nesse novo sketch eu vou fazer um outro retângulo no plano xy só que esse retângulo vou fazer ele vai ser menor do que o primeiro então aqui eu vou trabalhar com a dimensão vertical de 45 uma dimensão de posicionamento vertical 22 e meio depois uma dimensão horizontal desse lado de 70 milímetros e um posicionamento horizontal de 35 milímetros então ajeitar as cotas aqui para poder facilitar na hora de montar fecha o meu esboço pode ver que eu tenho dois esboços que estão paralelos se observar aqui vocês vão perceber que esses dois esboços estão paralelos então que eu vou fazer vou pegar esse segundo esboço vou vir aqui ó em as propriedades dele e onde está a taxa o plano z e vou digitar aqui um deslocamento para esse plano z na parte superior então vou deslocar esse plano 40 milímetros desbloquei do enter e eu já tenho ele aqui montado então o que vai acontecer o software ele vai criar uma transição entre esse primeiro essa primeira figura com essa segunda figura então como que a gente vai fazer isso loft ele tá ao lado do comando suí do recurso sweep então tá aqui ao lado eu vou escolher o primeiro sketch que seria o primeiro perfil dou um ok venho aqui onde está objeto eu escolho o segundo elemento fazendo a seleção desses caras que estão aqui o melhor venho aqui adicionar e seleciono e seleciono o elemento então para isso eu venho aqui loft escolhi o primeiro plano ok vou adicionar a sessão a sessão que vou adicionar vai ser o segundo sketch observa que ele já monta o sólido da forma como a gente estabeleceu e dou um ok então aqui tá montado o sólido da forma como nós idealizamos vou aproveitar que nós já fizemos isso daí aqui eu vou criar um sketch aqui embaixo ou melhor um sketch aqui em cima mesmo e vou aproveitar para poder explicar um outro recurso que é o recurso do padrão polar então o que que é o padrão polar tem aqui um novo sketch nessa parte superior vou fazer uma furação aqui então escolhi aqui esse elemento vou digitar aqui o valor dele um diâmetro de 7 milímetros posicionamento vertical e eu vou colocá-lo a 15 milímetros e preciso fazer a fixação em relação a esse cara na horizontal então tem 0 então ele tá posicionado exatamente na linha do eixo né sobre o eixo vou close vou executar essa furação através da extrusão né então vem aqui aqui ele já selecionou já encontrou o último elemento através de todos fez a primeira furação então eu quero repetir essa furação ao longo de um círculo então como que eu faço isso eu venho aqui ó padrão polar ele vai escolher o elemento que eu quero fazer essa esse padrão polar ele já coloca duas condições ali ó ele já repetiu ao longo da furação deixa eu mudar aqui reversão opa é o eixo normal de esboço então eu quero que ele faça quatro furos que sejam equidistantes em relação ao que eu acabei de criar então aqui ele já considera aí o elemento criado só você ver confirmar e olhando pela vista de cima você vai observar que a furação foi realizada espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí onde nós vimos o comando loft e também a criação de um padrão polar para a furação é nosso grupo telegram o link está na descrição do vídeo se você gostou deixa o seu joinha no vídeo se você não está inscrito no canal faça sua inscrição no canal para a gente poder continuar publicando esses vídeos e até o próximo